Rock in Rio anuncia Whindersson Nunes, Priscila Alcântara, Teto e Francisco e El Hombre no palco Supernova. Segue notícias sobre o Rock in Rio 2022. Palco para os novos músicos terá Lil Wint, que é Whindersson Nunes, no dia 4 de setembro, Priscila Alcântara no dia 11, Teto no dia 3 e Francisco, El Hombre no dia 8. O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro deste ano. Veja os shows do Palco Mundo que já foram divulgados no festival de 2022. Sepultura no dia 2 de setembro, Marshmallow e Alok no dia 3 de setembro, Just Bieber, Demi Lovato, Isa e Migos no dia 4, Guns N' Roles, Maneskin, Offspring e CPM22 no dia 8, Green Day, Billy Idol e Capital Inicial no dia 9, Coldplay, Camila Cabelo, Bastille e Djavan no dia 10, Dua Lipa, Megan, Tree Style, Rita Iora e Ivete Sangalo no dia 11. As informações são do G1. O que você achou dessa notícia? Gostou? Quer que eu fale mais sobre isso? Então, comente aqui embaixo, curta, compartilhe esse vídeo que logo mais eu volto com essas notícias da atualidade e do turismo aqui no Fechou.